Tudo bom, chefe? Bom dia. Preciso dar sua assinatura nesses documentos aqui, tá bom? Tá, vou já aqui. Quando a vida te der sinais, não ignore. Durante a Black November da Unimed, você pode adquirir um plano de R$ 133,94 na maior rede credenciada do sul do Maranhão, com atendimento de urgência e emergência em todo o território brasileiro. Aqui tem cuidado pra você e pra sua empresa. Aqui tem Unimed. Aqui tem cuidado pra você e pra sua empresa.